Eu observo no esporte uma ferramenta muito forte, uma das principais ferramentas na verdade para alcançar esses jovens que estão aí a mecer. Então eu vindo aqui observando esse lugar, resolvi fazer um baixo assinado, onde recolhi mais de 84 assinaturas, trouxe até a Câmara dos Vereadores, onde entreguei no gabinete do presidente da Câmara. E aí passaram para o prefeito, o prefeito cedeu, gostaria muito da agradeção ao prefeito, aos vereadores que também apoiaram esse projeto. Eu enxergo no esporte uma ferramenta muito forte, que na minha opinião precisa ser visto com mais seriedade em nossa cidade, que ainda temos muito pouco espaço, mas que bom que foi cedido esse espaço. Mais na frente temos a pretensão de montar um torneio grande e convidar o pessoal de Itabaiana, Ferreiros, Pilar, que praticam o vôleibol, para estar aqui conosco. E também esse espaço é óbvio para fazer até outras coisas, para estar usando aí até um campeão de futebol de areia mais na frente, um espaço tão grande desse aqui, que não está sendo utilizado, por que não usar esse espaço público para o benefício da população? Gostaria de agradecer a iniciativa do nosso querido amigo Wellington, que tomou a frente disso aí, fez aí o abaixo-assinado, pegou as assinaturas e está inclusive aqui nessa tarde de sexta-feira, de quinta-feira, limpando aqui o espaço, juntamente conosco, comigo, com o Pitico, com o pessoal ali, para justamente fazer essa inclusão dos jovens através do esporte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto